1º Livro de Samuel, capítulo 16 Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel, Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel, Como irei eu, pois ouvindo o Saul me matará? Então disse o Senhor, Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, Vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que disser o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, De paz é a tua vinda. E disse ele, É de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, Não atentes para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé. Acabaram-se os jovens. E disse, Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé. Envia e manda o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e unge-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Saúl é atormentado pelo espírito maligno. E o Espírito do Senhor se retirou de Saúl e o assombrava um espírito mal da parte do Senhor. Então os criados de Saúl lhe disseram, Eis que agora um espírito mal da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar arpa. E será que, quando o espírito mal da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saúl aos seus servos, Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazeimo. Então respondeu um dos jovens e disse, Eis que tenho visto um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saúl enviou mensageiros a Jessé, dizendo, Envia-me, Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saúl pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saúl e esteve perante ele e o amou muito, e foi seu págin de armas. Então Saúl mandou dizer a Jessé, Deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saúl, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saúl sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. E aí